Você não hesitou antes de pôr um fim Doeu demais em mim Não sou mais o mesmo de algum tempo atrás Doeu, mas não dói mais Será a liberdade que você queria Tentou me esquecer da noite pro dia Sua tentativa foi boa, mas bateu na trave Ficou só no quase Vai morrer de saudade Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim Pode chorar de solução Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim Pode chorar de solução Parece que a gente trocou de lugar Você não hesitou antes de pôr um fim Doeu demais em mim Não sou mais o mesmo de algum tempo atrás Doeu, mas não dói mais Será a liberdade que você queria Tentou me esquecer da noite pro dia Sua tentativa foi boa, mas bateu na trave Ficou só no quase Ficou só no quase Vai morrer de saudade Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim Pode chorar de solução Parece que a gente trocou de solução Parece que a gente trocou de lugar Parece que a gente trocou de lugar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu cheguei, bati na porta e a janela abriu Eu dei um beijo nela e ninguém não viu Eu cheguei, bati na porta e a janela abriu Eu dei um beijo nela e ninguém não viu Não viu, não viu, não viu, não viu Quando a janela abriu Aô, chama que ao vivo Abraçado com meu bem, entramos no salão Eu dei um beijo nela, que beijinho bom Abraçado com meu bem, entramos no salão Eu dei um beijo nela, que beijinho bom É bom, é bom, é muito bom Nós beijando no salão Entramos pra casa dentro, paramos na cozinha Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha Entramos pra casa dentro, paramos na cozinha Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha É bonitinha, é uma gracinha Nós beijando na cozinha Despedido meu benzinho A janela fechou Foi moracionado Meu amor chorou Despedido meu benzinho A janela fechou Foi moracionado Meu amor chorou, chorou, chorou Ela chorou De amor ela chorou Rela fechou 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 Eu moro no paraíso, sou igual Adão e Eva Só que eu ligo sozinho, esperando a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela E a galera balançando, tá bonito Pra casar com a Gabriela, pouca coisinha me falta Tá faltando paletó, o sapato e a gravata Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Chama, chama Ao vivo Barraza Pode arrumar a tua mala Hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar, meu amor Vai ser um tal de ti-ti-ti 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 Todo mundo vai Ti-ti-ti Ti-ti-ti Vai se meter em nossas vidas Mas eu quero te buscar Vai ser um tal de um ti-ti-ti Ti-ti-ti-ti Ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti Ti-ti-ti Vai se meter em nossa vida Mas eu quero te buscar Pode arrumar a tua mala Hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar, meu amor Vai ser um tal de um ti-ti-ti 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 Todo mundo vai falar Ti-ti-ti Ti-ti-ti Vai se meter em nossa vida Mas eu quero te buscar Vai ser um tal de um ti-ti-ti 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 Todo mundo vai falar Ti-ti-ti Ti-ti-ti Vai se meter em nossas vidas Vai se meter em nossas vidas Mas eu quero te buscar E a galera vai dançar E tá bonito E tá bonito Bora de música Acordei na madrugada Sentindo o perfume dela Aos poucos fui me despertando Olhar perdido na janela Revivendo lembranças Sorei a distância Sem entender Com os olhos molhados Me perguntando Onde anda você Um leve sono chegou E alguém foi me levando Pra onde eu não sei Eu nem quis perguntar Só deixei me levar E o seu lado acordei Acordei na madrugada Acordei na madrugada Sentindo o perfume dela Aos poucos fui me despertando Olhar perdido na janela Revivendo lembranças Chorei a distância sem entender Com os olhos molhados Me perguntando onde anda você Um leve sono chegou E alguém foi me levando Pra onde eu não sei Eu nem quis perguntar Só deixei me levar E ao seu lado acordei Acordei na madrugada Bora dançar a palavra, bora se apaixonar Jaime Ramos Alô meu parceiro, Léo Pimenta Gravando tudo ao meio Eu vou te machucar daquele jeito que cê gosta Vou puxar teu cabelo, vem de frente, vem de costa Eu vou te machucar daquele jeito que cê gosta Vou puxar teu cabelo, vem de frente, vem de costa Tapa na rava dessa danada, faço com carinho, te deixo pirada Tapa na rava dessa danada, faço com carinho, te deixo, vem Ei, novinho, eu vou te dar catucadão Cê vai amar nossa revoada no colchão Ei, novinho, eu vou te dar catucadão Cê vai amar nossa revoada no colchão Ei, novinho, eu vou te dar catucadão Cê vai amar nossa revoada no colchão Eu vou te machucar daquele jeito que cê gosta Vou puxar teu cabelo, vem de frente, vem de costa Eu vou te machucar daquele jeito que cê gosta Vou puxar teu cabelo, vem de frente, vem de costa Tapa na rava dessa danada, faço com carinho, te deixo pirada Tapa na rava dessa safada, faço com carinho, te deixo, vem Ei, novinho, eu vou te dar catucadão Cê vai amar nossa revoada no colchão Ei, novinho, eu vou te dar catucadão Cê vai amar nossa revoada no colchão Vem Que que é isso, menina? Olha o swing, olha a pinzada, é Jerry Hans Tipo cavajeste do jeito que elas querem Isso explica a quantidade de mulher Já tentei mudar, mas fazer o quê? Se meu coração não quer me obedecer Sou tipo cavajeste do jeito que elas querem Isso explica a quantidade de mulher Já tentei mudar, mas fazer o quê? Se meu coração não quer me obedecer Não consigo nunca de forma alguma Se meu coração não acostuma só com uma Se meu coração não acostuma só com uma Chama, chama De cavajeste do jeito que elas querem Isso explica a quantidade de mulher Já tentei mudar, mas fazer o quê? Se meu coração não quer me obedecer Sou tipo cavajeste do jeito que elas querem Isso explica a quantidade de mulher Já tentei mudar, mas fazer o quê? Se meu coração não quer me obedecer Não consigo nunca de forma alguma Se meu coração não acostuma só com uma Se meu coração não quer me obedecer Se meu coração não quer me obedecer Eu só quero me obedecer Se meu coração não quer me obedecer Suależ Ao vivo E a galera na dança Entrei na mata com uma fera bruta Pegando onça na escuridão A cartucheira na capa da cela E um parabelo e um punhal na mão A cartucheira na capa da cela E um parabelo e um punhal na mão Adeus, morena, adeus Adeus até um dia O meu desejo é de deitar ao sol E passar a noite no seu colo um dia O meu desejo é de deitar ao sol E passar a noite no seu colo um dia Alô, Vilma, Ferreira Entrei na mata com uma fera bruta Pegando onça na escuridão A cartucheira na capa da cela E um parabelo e um punhal na mão A cartucheira na capa da cela E um parabelo e um punhal na mão Adeus, morena, adeus Adeus até um dia O meu desejo é de deitar ao sol E passar a noite no seu colo um dia O meu desejo é de deitar ao sol E passar a noite no seu colo um dia Aô, paixão Aô, paixão Paralene E passar a noite no seu colo um dia Vou chegar perto dela e no vidinho Eu vou dizer Bora comigo, vamos fazer bebê Vou chegar perto dela e no vidinho Vou chegar perto dela e no vidinho Eu vou dizer Bora comigo, vamos fazer bebê Fazer bebê Fazer bebê Fazer bebê Fazer bebê até o dia amanhecer Fazer bebê Fazer bebê Fazer bebê Bora bebê até o dia amanhecer Fazer bebê Vou chegar perto dela e no vidinho Eu vou dizer Bora comigo, vamos fazer bebê Vou chegar perto dela e no vidinho Eu vou dizer Bora comigo, vamos fazer bebê Vou chegar perto dela e no vidinho Eu vou dizer Venha comigo, vamos fazer bebê Vou chegar perto dela e no vidinho Eu vou dizer Bora comigo, vamos fazer bebê 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 até o dia amanhecer Bora bebê Bora bebê Bora bebê Bora bebê até o dia amanhecer Fazer bebê Fazer bebê Fazer bebê Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Valeu, eu quero seu piccolo de louco É que eu vi e achei os chavos E agora eu quero seu chinelo de ousa, vai, vai Eu conheci uma morena onde eu sou E tudo que ela usava era de ouro Eu conheci uma loirinha onde eu sou E tudo que ela usava era de ouro Eu conheci uma loirinha onde eu sou E tudo que ela usava era de ouro Eu conheci uma loirinha onde eu sou E tudo que ela usava era de ouro Eu conheci uma loirinha onde eu sou E tudo que ela usava era de ouro Eu conheci uma loirinha onde eu sou E tudo que ela usava era de ouro Eu conheci uma loirinha onde eu sou E tudo que ela usava era de ouro Eu conheci uma loirinha onde eu sou E tudo que ela usava era de ouro Eu conheci uma loirinha onde eu sou E tudo que ela usava era de ouro Eu conheci uma loirinha onde eu sou E tudo que ela usava era de ouro Eu conheci uma loirinha onde eu sou E tudo que ela usava era de ouro E nasce o pinga-lo-de-oh Olha o que é, o pinga-lo-de-oh Daqui a busca, chega de chambus E olha o que é, o pinga-lo-de-oh Seu jeito é bom É bom demais, tá bolando Esse jeito assim, você mata o papai Seu jeito é bom É bom demais, tá bolando Esse jeito assim, você mata o papai Seu jeito é bom É bom demais, tá bolando Esse jeito assim, você mata o papai Seu jeito é bom É bom demais, tá bolando Esse jeito assim, você mata o papai Eu vou lançar, eu vou lançar com essa novinha Ela é gostosa e a danada tá na minha Eu vou chamar, eu vou lançar com essa gatinha Ela é gostosa e a danada tá na minha Eu vou lançar, eu vou lançar com essa menina Ela é gostosa e a danada tá na minha Eu vou dançar, eu vou dançar com essa menina Ela é gostosa e ela não aberta na minha Eu vou chamar, eu vou dançar com essa gatinha Ela é gostosa e ela não aberta na minha Eu vou dançar, eu vou dançar com essa gatinha Ela é gostosa e ela não aberta na minha Se o jeito é bom, é bom demais Tá quebrando, é chita se você mata o papai É bom demais, tá quebrando, é chita se você mata o papai Se o jeito é bom, é bom demais, é bolando É chita se você mata o papai Se o jeito é bom, é bom demais, é bolando É quebrando, é chita se você mata o papai Eu vou dançar, eu vou dançar com essa menina Ela é novinha, a danada tá na minha Eu vou dançar, eu vou dançar com essa gatinha Ela é gostosa e ela não aberta na minha Eu vou dançar, eu vou dançar com essa gatinha Ela é gostosa e ela não aberta na minha Eu vou dançar, eu vou dançar com essa gatinha Ela é gostosa e ela não aberta na minha Vai, 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 vai Eu vou dançar, eu vou dançar com essa menina Ela é gostosa e ela não aberta na minha Eu vou dançar, eu vou dançar com essa gatinha Ela é gostosa e ela não aberta na minha Vai, 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 vai Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.